Um dos mais respeitados grupos de circo se apresenta em São Paulo. Criado há 14 anos na capital, o Circo Zani mistura a tradição às características contemporâneas de seus integrantes. Se de um lado o público não se aguenta na fila, do outro tem artista que se aquece e se prepara. Dois lados da lona unidos pelo amor à arte que encanta as gerações. E quando chega a hora de entrar, é só festa. E tem números aéreos, acrobacias, equilíbrio e muita palhaçada. Este é o Zani, fundado em 2003 por um grupo de artistas que buscava resgatar a tradição do circo com um toque contemporâneo. Entre eles o ator Domingos Montanher, que morreu em um acidente no ano passado. A gente faz uma releitura dos números, como eram apresentados os números antigamente, e a gente traz para os tempos de hoje. O circo tem tudo o que a gente tanto gosta e se lembra na infância. A lona, arquibancada, o picadeiro. E tem um diferencial, uma banda toca ao vivo e acompanha o espetáculo. Ela faz parte viva e atuante da cena. A gente fala que a gente faz música incidental, como se fosse uma ópera. Depois de um ano, o Circo Zani está de volta a São Paulo, aqui no Parque do Povo, em curta temporada até o dia 11 de março. Todas as sextas, sábados e domingos. Os ingressos são de graça, distribuídos duas horas antes de cada sessão. Muitas crianças gostam, mas quem se emociona mesmo são os adultos que viveram essa atmosfera na infância. Eu acho que as crianças adoram, os pais vão gostar mais ainda, porque me remeteu à infância. Muito bom!